Bom dia, boa tarde ou boa noite a todas, todas e todos, conforme o horário em que vocês estarão vendo esse vídeo. Meu nome é João, sou um homem branco, uso óculos, estou com barba, ao fundo temos uma parede branca do meu quarto e uso uma camisa Gola Polo Corvo Salmão. Sou professor de História com pré-adolescentes na Rede Municipal de Belo Horizonte pela manhã e com a EJA na Rede Municipal de Betim à noite. Junto com outros colegas da educação básica, das universidades, grupos de pesquisa, e a AMPED e outras instituições e sujeitos dos movimentos sociais e culturais, estou ajudando a construir a experiência do portal do bicentenário, que terá como sujeitos ou públicos preferenciais as professoras e os professores da educação básica. Complementando os vídeos anteriores, vou apresentar nesse os processos de envio e avaliação do portal que nos orientarão até o dia 7 de nove de 2021. A partir do seu lançamento, nesse dia, as valiosas contribuições de materiais diversos, feitos por cada um e cada uma de vocês, e ou os grupos de pesquisa, movimentos sociais, serão enviados ao próprio portal, que terá um lugar para receber suas contribuições. A aba Participe. Para realizar e enviar os materiais, é fundamental que se orientem pelas nossas diretrizes, protocolos e formulários, conforme o primeiro slide que está apresentado. Até o dia do lançamento do portal, vocês podem solicitar esses documentos, enviar os materiais pelo seguinte e-mail. Materiais.portaldobicentenario.com Nesse próximo slide, vocês podem ler, podem ler, quem pode enviar. Então, quem pode enviar? Indivíduos, membros externos, enviam ao GT5, e nós encaminharemos aos grupos de pesquisa, núcleos temáticos, com o qual o material dialoga. Membros internos do GT5, com suas produções de individuais ou em grupo, e os núcleos temáticos, fazem a prospecção. Nesse próximo slide, vemos quem recebe e avalia o material enviado. O GT5 realiza prospecção e curadorias materiais, produções dos indivíduos e grupos de pesquisa, e envia aos núcleos temáticos. Esses, por sua vez, recebem materiais, produções e enviadas ao GT5. Além de também avaliarem os envios de seus membros, dos grupos de pesquisa, indivíduos, e acompanharão as revisões. No outro slide, mostra como será realizada a avaliação do material, que também é muito importante. A aprovação direta acontece sem necessidade de reformulação e revisão por autores e autores. A aprovação com reformulações será solicitada uma revisão por autores e autoras a partir de parecer do núcleo temático ou pareceristas ad hocs, ficha de avaliação no documento de diretrizes, com acompanhamento do núcleo temático. E a reprovação. Materiais que não atendam aos princípios do portal, conforme já apresentado pela professora Dilsa Porto em outro vídeo. Enfim, o último slide que apresentarei é sobre o preenchimento do formulário de envio. Até o dia 7 de nove de 2021, o preenchimento em Word e envio por e-mail junto ao material. Materiais.portaldobicentenario.gmail.com Após o lançamento do portal, pelo formulário do site do portal, na aba Participe. Esperamos brevemente contar com os trabalhos de vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí